Teoricamente eu já tava viva Tô guardando o olho ali que eu vou ter que sair deles E aí pessoal, boa noite Quem já estiver aí, nós já estamos ajustando os últimos detalhes aqui E pra nós conseguir ver os comentários, coisa aqui no outro celular E também, se vocês puderem, a gente já falando do áudio e da imagem, se tá tudo ok Cacau E aí, boa noite, boa noite também Pera aí que a gente tá tentando trocar de conta aqui Que nós tivemos que trocar de celular de última hora aqui A gente agora vai dar certo Aí E assim a gente vai poder ver os comentários aqui também Por enquanto a gente não viu nada, não sabe se tem alguém na live ou não Mas se eu tiver, bem-vindo É Olha E o Jorge Marcelo Hoffman, meu primo Nosso né Também aqui esperando o prêmio já Olha só, os prêmios já estão aqui Valmir Schmidt Salve, salve, salve meus queridos E aí Valmir Sem rota, tô aqui hoje também Passou um minuto Passou um minuto Deu Cássio Coelho, nosso apoiador Boa noite Cássio Márcia RMC, boa noite Maiko Stoll Tamo junto, né Sem casado Óbvio, mas que chique eles estão, né Boa noite também Michel Coelho E aí Michelzinho Beleza, Tchê? Vamos ver quem mais Quintal Sem Fim também tá aí Boa noite Newton Dionísio Boa noite Tudo bom? Boa noite pra tua mulher também Felipe Chive Quem mais aí tá ansioso Pelos prêmios aí Só fala um boi no chatzinho Só pra nós saber do áudio A imagem eu tô vendo que tá boa aqui Mas o áudio a gente não sabe Comenta aí pra gente saber Jorge Henrique Combi Dona Judite Fala povo, já estou aguardando o prêmio Olha aí a galera tá mimada, né Hoje saem os prêmios, né A Gabriela Pisata Nossa apoiadora Cheguei também Diego Alves Luciano Maurer Ligia, tá ok? Então tá ok Áudio está show Diego falou Luiz Paulo Fala Luiz Diretamente dos Estados Unidos O cara que comprou O último número Se ele for sorteado Hoje, cara Ele comprou o último número Da FIFA Que da hora, né Miriam Bronzelli Tá Tá tudo Ok pelo tipo, então Deixa eu ver Dimas Marques Cheguei atrasado Não, tá na hora Começou agora Tá bem de boa Nem começamos ainda direito É Estamos só enrolando Por enquanto Pra chegar mais gente A mãe disse que tá ouvindo bem Ela tá ali na área Fábio Bender Boa noite O Pedro Oi Oi, 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 oi Pro Pedro Três vezes Quatro vezes Deixa eu pegar Fiz um papelzinho Hoje das perguntas Do Insta Porque eu sabia Que ia dar atropelo Ah, o José e a Angelita Também Nossos apoiadores Ah, bem vindos Boa noite Pra vocês também O pessoal que me deu O final de pressão Eu ainda não Inaugurei Mas eu vou Inaugurar lá Na Argentina O Luiz Cláudio falou Nunca ganhei Vai ser hoje Então vamos A torcida Ó, a Alice chega o chefe Com nossa tia Boa noite Alice Bom, nós vamos começar É... A gente vai ter então O tão esperado prêmio, né Que é a câmera Tá aqui ela Primeiro prêmio, né Novinha Filé Com tripé Com alongador Olha só Muito massa a câmera Ela tem Ela é 360, né Tem uma câmera desse lado E uma câmera desse lado Tudo funcionando Inclusive eu vou até ligar Pra vocês verem Que ela tá funcionando Vamos ver se aparece Aqui no vídeo Ó, ligou uma luzinha ali, né De coçadinha também, né A gente não vai dar pra ler Ali na tela Mas enfim Tá tudo funcionando Tudo certinho É... Nossa churrasqueira Também tá aqui Doadinho Vou só pegar pra mostrar Só pra dar aquela coçadinha Aí pra quem tá querendo Ganhar os prêmios, né Olha aí a churrasqueira Brilhando, brilhando Olha Novinha Pega o celular aqui Novinha, novinha Nunca usada, né Lógico, né Tá louco Já pensou Sortear um negócio usado Então Chegou aí Boa noite O Chico também Nosso outro apoiador Chico Kreimer Que nós temos dois Chico No grupo, né E... O outro prêmio É os 200 pilas no Pix Que esse eu não tenho na mão Porque é no Pix, né Então vai ser na hora depois O José disse que nós vamos estrear a panela Juntos lá na Argentina Bora pra lá Vamos lá então Vamos pra lá Galera, antes de começar A gente vai falar sobre muita coisa Vamos deixar o sorteio só pro final Já vou adiantando E já vou falar também Que quem tiver O sorteado Que tiver online Que tiver na live Vai ganhar mais um brindezinho Junto no envio dos presentes Daí da Do Do Prêmio Isso aí pai Valeu, obrigado Você não é o pai Me vai ajudar agora Eu perco aqui Então Quem tiver na live Se o sorteado tiver na live Vai ganhar mais um brindezinho Junto na entrega depois E já quero falar Que vai ter mais um brinde Olha que a Linca chegou Parabéns, Calinca Tá no aniversário dessa semana O Edson Littmann Também chegou O João Martins Essa churrasqueira é top Tem uma É top A nossa também Olha a nossa Curtimos demais a nossa E quero falar Que vai ter mais um sorteio Só pra quem tiver na live Hoje a gente vai sortear Mais um boné Que é esse aqui Mas vai ter Um Tem que ter uma Uma inscrição Vai ser vendido Os numerozinhos aqui A dois reais Então quem mandar um pix Ou um superchat De dois reais Já vai estar concorrendo Ao prêmio desse boné Que a gente vai sortear Ainda hoje na live Se só uma pessoa Comprar dois reais Ganha o boné também Não tem problema Eu vou pegar um papelzinho Pra nós E adotando Quem vai fazer o pix E quem vai mandar Superchat aqui Pra concorrer Pra concorrer ao boné Então quem quiser Já tá valendo também E aí nós vamos começar Então falando um pouco Ó a Grália Aventureira Chegou também aí Os Miller né Boa noite pra vocês também É Vamos começar Respondendo algumas perguntas Aí do Do Instagram E depois a gente vai dando sequência Até chegar Daqui umas duas Três Quatro horas Por aí Ó Chegou Chegou os primeiros Quatro reais Aqui ó Para participar Pra concorrer ao boné Que é o pai e a mãe Já vou botar aqui ó Pai Isso é vantagem De quem tá aqui do lado né Já tá no sorteio aí ó Então lembrando ó Quem quiser concorrer A esse boné aqui Com frete grátis também É Só mandar um pix Ou um superchat Aqui de dois reais Eu vou escrever o pix Aqui embaixo Pra quem não Não sabe ele É pixpracacau Arroba gmail Ponto com Beleza É Enfim Nós vamos falar um pouco Hoje de roteiro Um pouco De pra onde a gente vai Na primeira viagem Quando a gente vai O que que tá acontecendo Por que que estamos demorando E aí No final A gente vai pro sorteio Dos prêmios né E lembrando mais uma vez Quem tiver Quem for sorteado E tiver online Vai ganhar mais um brindezinho Junto com os prêmios Esse estradeiro De Yeshua Estão lá na Cera Talhada Pernambuco Pernambuco Mas É longinho hein Tem gente de Florianópolis Tem gente do Uruguai O Gerardo Fernandes do Uruguai Gerardo Tamo junto Tu tá sempre em todos os vídeos Buenas noches para você Renato Lira Mari Borsoi O Abraão Acho que é esse ABRZ Acho que é o Abraão Bom também Tamo junto Aqui ó José Enori De Santana Mandou Mandou Cinquentão Já vai entrar ali Pro Pro Sorteio do Bono Como é que é o nome dele José De Santana José De Mari Borsoi Daí pessoal Tá ao vivo Tão vendo Tão Como é que tá Tão comentando aí Por favor Mari Borsoi Ó O Marcelo Avisou aqui no ato Que quando falou Antes do José Santana Começou a travar tudo Daí ficou num Num loop Ele falou Parece como Pra pegar Voltou? Voltou? Tá Voltou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha galera Parece que são iniciantes Nesse negócio Tá Tu marcou esse do Lox Aqui? Sim KZ Voltou Então voltou Beleza E só Vamos voltar no chat Aqui pra ver Se alguém mais Mandou aqui Alguma coisa Tá Isso já foi Tá Eu não terminei De novo Deco Mari Vamos lá Então beleza Já que voltou Estamos na ativa De novo 48 pessoas Na live Galera Quem tiver aí Compartilha a live Manda pra mais gente Pra entrar mais uma galera Aqui Porque como eu falei O sorteio sai hoje Ó Mari mandou antes também Ela mandou Duas vezes Eu acho E quem puder Também deixa o like Que ajuda bastante Na live Vai deixando o like Ali em cima No cantinho Ali Tem só 29 likes E tem 49 assistindo Então Tem gente que não deu like ainda Estamos só de olho E Tá Tá estabelecido Sem rota Voltou agora também Rosane Albert Chico Kramer Tá todo mundo aí Felipe Chive Também tá concorrendo A boné Nós vamos Ó A Wanderlita chegou E aí Tamo junto Wanderlita Galera Alguns que estão chegando agora Porque tinha caído A live Agora voltou Viu que tá com 60 e pouco Já A gente vai fazer um sorteio De um boné nosso E aí É só mandar um Pix De 2 reais Ou um Superchat De 2 reais Já tá concorrendo a boné A gente vai sortear hoje Na live também O Pix Eu vou botar mais uma vez aí Pra quem tá pedindo Ali embaixo Que tá ali Beleza? Ali ó A chave Pix Estadeiros do Yeshua Pediu Acabei de mandar ali em cima Pixpracau ArrobaGmail.com Bom Vamos lá Para as perguntas Que tiveram lá Na No Instagram Eu fiz uma nota Só voltamos ao tempo Do papelzinho E aí a primeira pergunta Foi do ArrobaSaborDeCasaCanoas Deve ser um restaurante Lá de Canoas Rio Grande do Sul Por que não colocam Grado em todas as janelas? É uma boa pergunta Né? Deveria ter botado Na verdade A primeira é por custos Né? Pelo orçamento Sai bem caro A gente colocou aquelas duas Lá Deu 210 Acho que foi 220 210 Então se botassem todas Ia dar uns 600 e pouco Porque as outras São maiores Então por custo Por custo Nesse momento Nós não vamos colocar Mas Segundo motivo O que que tem Só o papel Sabe que o meu É um caos Deixa livre Peraí galera Travou de novo Calma aí Calma aí pessoal Estamos só Ajustando aqui Travou de novo Vamos ver se vai Voltar ao vivo Eu acho que tá funcionando Eu acho que nós vamos ter que virar a câmera pra frente Tem como virar aqui agora E daí a gente vai conseguir cuidando Não Daí vai cair a live de vez Tem que deixar acertar Tá Tu vai ter que se achar aqui Nesses pics aqui Que eles estão mandando Tá tudo certo Galera Fala aí se voltou a live Ó Não fecha isso aí Não Só vai notando os nomes Tá mas essa já foi Então tem que tirar ela daqui Pra daí Senão vai dar confusão Pode achar que eu vou fazendo Tá Deixa só ver se voltou Uhum Tudo certo Voltou Voltou Galera Fala avisando nós aí Pai me empresta o teu celular Tem bateria Que daí Tu sai dali Fica só vendo ali Esses negócios do Pix E eu olho no celular do pai Que rola essa live Vai ser a live mais desgraçada Vocês já viram A Gabriela Então já tá participando Ao vivo é assim mesmo né Marcelo Hoffman Hoffman também Hoffman tu vai ver Aí que agora eu vou conseguir Assistir o superchat aqui Pelo celular do pai Tá voltou Voltou Tudo certo Tem Tá então vamos lá Pra primeira pergunta Que a gente tava falando Das janelas né A gente não vai colocar Primeiro pelo orçamento A gente não colocou Segundo porque a gente Não queria botar a grada Pra ficar tudo bem fechado né E a gente só colocou Na parte de trás Porque é onde a cacau Ela tem acesso em cima Ela tem acesso em cima da cama Então ali seria um lugar bem fácil De alguém botar a mão Pegar a cacau pra fora Porque se a gente sai Às vezes pra ir no mercado Fazer alguma coisa Daí ela fica ali E a gente não deixa O caminhão tudo fechado Quando ela tá lá dentro Então é basicamente Por esse motivo né Da De deixar fechada De deixar a grade só Lá no fundo Acho que os vizinhos Tem que sair Pra melhorar os sinais Pode ser Desconeca o celular aí Pode ajudar né É Vamos ver Segunda pergunta Lá do Instagram Arroba Arte em Casa 596 Pretendem conhecer Outros países também Ou só o Brasil Sim A gente pretende conhecer Outros países também A gente quer Se tudo der certo A gente quer conhecer Os países da América do Sul Aqui A princípio A gente vai começar A viagem agora Indo pra Argentina E aí depois A gente vai ver Depois que estiver lá na Argentina Se as coisas forem fluindo Como a gente imagina Que vão acontecer A gente pode seguir viagem Senão a gente volta pro Brasil Ou vai pro Uruguai Ou alguma outra coisa assim né Mas de preferência País mais barato E hoje em dia O país mais barato Pra viajar Seria a Bolívia Mas é um dos piores Pra vender artesanato Então tem aquela né A gente tá precisando De grana A gente vai vender artesanato Então é melhor ir na E pra Argentina Por enquanto Que ali a gente sabe Que vende bem né Tá travando um pouco ainda Bom vamos ver Não acho que isso aí Não vai mudar nada não Mas respondendo a pergunta Sim a gente quer ir Pra outros países também Vamos ver Outra vibe Perguntou Outra vibe É um amigo nosso Que de maravilha né Tá viajando Hoje em dia Não é mais maravilha É viajante também né Tá por aí A gente tá lá em Urubici E qual que são os próximos destinos O próximo a princípio É a Argentina Já falando então Um pouquinho de De Rota A gente tá De plano de entrar aqui No Oeste Catarinense Em Como é que é o nome Da cidade ali Paraíso Em Paraíso E aí de Paraíso A gente vai indo Em direção a Poçadas né A Misiones né Poçadas é a capital De Misiones Talvez a gente Atravessa a ponte Pra resistência Talvez não A gente só vai Decidir por qual lado Do Rio Paraná A gente vai descer Em direção a Buenos Aires Aí a gente chega em Santa Fé Santa Fé a gente quer Passar naquele túnel Que tem por baixo do Rio Lá que é 2 quilômetros E pouco por baixo Da água lá Isso que é bem legal Depois dali A gente vai descendo Pra Argentina Aquela vez de Kombi A gente só passou Ali não parou E O Evlanil está pedindo Como eu posso participar Da rifa de antes Dos prêmios Já foi tudo Mas dessa de agora Do boné É só fazer um Pix De 2 reais Ou um superchat Aqui no No chat mesmo Beleza O Pix é PixPracacau O Gerardo Diz que espera a gente Lá no Uruguai Também Caso a gente for pra lá Então tá beleza Então E Depois dessa Da Do Buenos Aires Um pouquinho pra baixo A gente vai Provavelmente Até Treliu E de Treliu A gente pega uma ruta Que eu não lembro O número dela Acho que é 61 Eu acho Não tenho certeza Que a gente vai cortar Daí o país Em direção a Que a gente não Não conhece ainda E quer conhecer Ah isso aqui Tá travando direto Não Aqui diz que tá Tá ativo ainda Tá travando Ou tá funcionando Pessoal Que eu tô vendo Às vezes aqui Dá uma travada Aqui do lado Ó Walter Carletti Já tem Já foi Mandou dezão Aí Obrigado É galera A internet Hoje aqui tá bem Ruim Não tem o que nós Fazer Ela vai dar Umas travadas Igual Infelizmente Isso é um saco Pra quem tá assistindo Parou e voltou Luiz Paula falou Paraguai Seria um passeio Legal Pelo Paraguai Falaram que foi Super tranquilo Ao contrário de todo mundo Que fala da corrupção Lá dos policiais E coisa que é bem Complicado Eles falam que Pra eles foi de boa E tem uns lugares Muito bonitos Tem bastante lagoa No Paraguai Às vezes trava Às vezes não trava Dá umas travadinhas Volta Então beleza Travadinha de leve Depois volta Então vai ser assim mesmo Faz de conta A gente é meio Meio gago Outra pergunta Lá do Insta Pretende explorar Outros continentes Aí já é Um passo Bem mais pra frente Por enquanto A gente vai ficar aqui Pela América do Sul mesmo Tentando viajar O máximo possível Por aqui Com baixo custo Tentar fazer o YouTube Virar Porque hoje em dia O nosso YouTube Ele é bem devagar Não paga Nem combustível Ou comida Enfim Ele ajuda com um pouquinho Entra pouco dinheiro mesmo Mais ou menos 500 reais A cada dois meses Só pra vocês terem ideia Já fiz vídeo Sobre isso também Mas enfim Ele tá melhorando De uns tempos pra cá E se no futuro Começar a entrar Tipo uns 500 reais Todos os meses Daí já ajuda No combustível Na comida Já dá uma melhorada Dá pra viajar Um pouco mais Mas por enquanto O continente Só Só o americano mesmo Arroba Leonardo Couto Qual o tipo Do motor Do bigorna Potência E etc O motor dele É um Perkins Q20B Que é o mesmo motor Que equipa As D20 Aquelas caminatinhas D20 Que tem por aí Ele tem 90 CV Se não me engano E Fora isso Não entendo mais nada Sei que tem que Botar diesel Óleo E andar E o resto Não sei Não conheço Desse motor Não Vou ter que aprender Na estrada Assim como foi Com a Kombi Outra vez Deixa a live salva Que eu tô saindo Pra ajudar Aí no sinal Vai estar salvo Sim Se eu ganhar Grita pela janela Mesmo Falando Então tá bom Outra pergunta Aroba Franciele Eggers Não sei se eu pronunciei direito Não é uma pergunta Mas amamos a rampa Da Cacau Ela é muito esperta É verdade né A Cacau Ela aprendeu rapidinho No Aquele dia que a gente fez A rampinha Ela já subiu E aí um pouco de medo Pra descer Pra subir Ficar meio assim Aí a gente deu uma melhorada Na rampinha Colocamos um calço Assim na parte de baixo De madeira E agora ela sobe E desce A hora que ela quiser É bem tranquilo Ela vai na cama dormir Desce pra tomar água Fica de boa por lá Ela curtiu E foi bem necessário Porque senão a gente Quando ela dorme Com nós né E aí de noite Tinha que acordar Pra ficar pegando ela Que ela ficava chorando Que ia subir Outra pergunta Da Ana Brandão Quais os planos Pretende viajar Pra onde Então Essa a gente acabou de falar Por enquanto A gente vai pra Argentina Depois da Argentina A gente não sabe Porque nós queremos demorar Bastante tempo lá Tem muita coisa Pra ver na Argentina Tudo depende De como a economia Se tiver Crise por lá Se tiver protesto Essas coisas aí Tudo no decorrer A gente vai descobrindo Mas a princípio A gente vai ficar Um bom tempo Para a Argentina Novamente Maiko Teji Perguntou A ideia era dar Quantos quilômetros Mais ou menos Por dia Por dia A gente sempre Quer rodar pouco Né amor É Em média 100 150 150 200 Num pau bravo Tem algumas situações Que a gente tem Que fazer 350 Por exemplo Se nós Fossem atravessar Justamente Essa parte ali De Trelil Pra ir pra Esquel Vai dar Uns 400 quilômetros Que não tem nada Então ali Tem que andar Um dia Sem parada Né E aí Claro A gente vai parando No meio Mas não tem o que fazer Não dá pra Parar pra dormir E ficar alguns dias Nesse trajeto A gente vai Num dia A gente atravessa Pro outro lado Se for descer Pela luta 3 Também Mais ou menos De Trelil Pra baixo Que vai chegar Até 3 Seiros Depois de 3 Seiros Vai ter que andar Mais um pedação Até chegar Em Como é Em Rio Gajegos Esse trajeto Também Dá mais de uns 350 quilômetros Daí Sem ter casa Sem ter nada Só tem um posto De combustível Bem no meio Que é em Três Lagos A gente já ficou Naquele posto Pra dormir também E é bem interessante Porque é Um desertão Com bastante vento E um milhão De gatos Lá naquele posto De gasolina Mais nada É que tudo depende De A distância Da próxima cidade Né Se é perto A gente vai fazer Pouca quilometragem E se é mais longe A gente vai acabar Fazendo um pouco mais Então varia bastante Se tem um ponto De parada Na metade Ou não É Tudo depende Do que a gente Vai descobrir No caminho Porque essas rotas Ali por exemplo De atravessar O país Na diagonal Indo para as cordilheiras Não tem muito relato Do que tem Nesse trajeto No Youtube Nem fotos Nem no Google Não tem muita coisa Então a gente vai descobrindo Se tiver alguma coisa legal Pra gente parar E fazer no meio Do caminho A gente para E vê o que tem lá Pra conhecer O Marcelo aqui pediu E o Paraná O Paraná A gente vai também Outra hora dessa A gente vai lá comer Mais um pouco Demelado Atrapalhar você No serviço Mas estamos lá Rondon Neto Chegou também Ei Rondon Tudo certo Apoiador nosso Tem um canal Rondon Neto Também de moto Bem legal O cara tem uma voz De radialista Locutor O cara é O bichão mesmo Que a gente diz A Edneuza Aqui Eu estou vendo Umas perguntas Aqui no chat E umas daqui Para ir misturando Um pouquinho A Edneuza de Lima Pediu quantos litros Esse motorhome Faz por quilômetro Eu não sei Nós não fizemos Uma média ainda Até porque a gente Nem saiu Mas eu espero Que seja ao contrário Da tua pergunta Que ele faça Mais quilômetros Por litro Que litros Por quilômetro Que daí O bicho vai pegar A gente não fez ainda Tem que fazer Um O Marcelo falou Tem que fazer um vídeo De fabricação de cachaça Agora É verdade Do meu lado Já foi A próxima Vai ser da cachaça Vamos ver O Marcos Schuster Perguntou para nós O Ushuaia está na rota Ficaram aqueles 70 dias De novo A gente está bem Sem rota Assim fixa Mas a gente está Com muita vontade De ir lá para o Ushuaia De novo E se for para ficar 70 dias A gente fica de novo Porque o Ushuaia Foi uma experiência Incrível E agora Se a gente chegar lá Estou com os planos De tentar trabalhar Em algo lá embaixo Se a gente for Com alguma coisa Com agência de turismo Que a gente tem amizade Com pessoas Que tem agência de turismo Lá embaixo Se der para trabalhar De guia Alguma coisa Fazer uma grana Enquanto estiver lá embaixo Parado Aí a gente fica Mais tempo também Mas a gente não Descarta o Ushuaia não A gente está De plano De descer até lá Agnaldo Ferreira De Capinzal Chegou aí também Deixa eu ver Não estou conseguindo Fazer o Pix Está dando inexistente É o Pix Para Cacau Gente Não para Cacau Que tem outro aí Que é parecido Vai ficar parecido Matheus e Ricardo Miller É É Pix Para Cacau Para Cacau Arroba Gmail Tu vai postar Com o teu pai Eu estou postando Com o celular Do meu pai Aqui Não Não manda nada Não Rudy Miller Postou ali Pix Para Cacau Arroba Gmail .com E o Jean Mandou um superchat Então ele estava Participando O Jean Naojorx A Isa É o cara Aqui da MicroVip Estamos juntos Eu não ia saber Falar Por isso tu parou Foi só Jean Arthur Se passarem Tores Para darmos Um abraço Ah o Leandro Leandro Sandro Sandro e a Sandra Esse é o Sandro E a Isa Não Sim Sim Verdade A Isa está No nosso grupo Verdade Se a gente passar lá A gente dá um grito também Desculpa a confusão O Sandro e a Sandra São de Porto Alegre Estradeiros de Exuá Colocou aqui Cinco picos O nome de Josefa Alguma coisa Eles mandaram ali Tu viu Vamos ver Josefa Elza É o nome Realmente Acabou de chegar É Vamos lá A Marcia pediu Se nós vamos para o sudeste Nordeste Tem plano A gente tem plano sim Mas para o futuro A gente estava subindo Com a Kombi Daí Deu Que a irmã da Mara Acabou falecendo A gente voltou Só que era muito 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 calor E agora Com o Bigorna Ela é mais calor Do que a Kombi Então para nós irmos para o nordeste Norte e nordeste A gente vai ter que preparar melhor A parte de isolamento térmico Dos vidros Porque ali é bem quente mesmo Então é complicado para cacau É complicado para nós Mas por enquanto A gente ainda não está querendo subir Para o nordeste do país Primeiro para fora do Brasil A D20 faz mais ou menos 8 ou 9 por litro Com turbo Alguém colocou aqui É só que a D20 Ela é bem mais leve Nem a metade do peso Que ficou o Bigorna O Bigorna ficou com 4 mil quilos Redondinho A gente pesou ele esses dias Então acho que com todo esse peso Não vai dar tanta quilometragem Mas a gente Eu enchi o tanque esses dias Na próxima abastecida Eu vou conseguir ver Quantos quilômetros por litro Ele vai fazer E aí a gente vai postar Em algum vídeo aqui também Continuando as perguntas Lá do Instagram A Cremilda Matos perguntou Vamos fazer o Paraguai Já respondemos também Talvez a gente vai fazer Depende ainda Como é que vai acontecer As coisas Mas talvez sim A gente tem vontade César Santos 2196 A próxima viagem Será pelo Brasil Ou pelo exterior Já respondemos também Que vai ser na Argentina Maico Estou Adoramos vocês Tem ideia Se vamos para o Peru Talvez sim também Que nem eu falei há pouco Depende como é que vai fazer Vai ser a estadia na Argentina Depende como é que vai a grana Como é que vai funcionando As coisas Se o artesanato dá bom Que a gente está postando Muito nisso Estamos fazendo Variedade de artesanato E o YouTube Começar a ajudar também A gente vai poder Continuar agarrando mais tempo Sou os Alice Marques Sabem onde será A nova viagem Então já foi respondido também E essas são as perguntas Lá do Instagram Posso pegar aqui? Não Tem Tem mais perguntas No Instagram Que eu não anotei Deixa eu só dar uma olhadinha aqui E daí eu já respondo As últimas também E daí a gente Terminou as Deixa eu ver Qual a aventura de agora Qual a arota Será feita Com um caro novo Então também já foi respondido Qual será a próxima viagem Também já foi Qual a maior dificuldade de viver em um motorhome Quer responder Estou muito quietinho aí Não, eu estou aqui concentrado Agora eu não posso Reginaldo Alves Também fez um pizza Eu acho que a maior dificuldade Que a gente teve Eu não sei se teve dificuldade Eu não conto nada como dificuldade Até agora lá da Kombi Talvez conseguir água Que às vezes é um pouco ruim Tem que perguntar Mas não chegou a ser difícil Acho que a parte mais difícil Foi quando a Kombi quebrou Que aí teve que trocar motor Que nós chegamos Que pegar a cegonha Ficar parado seis dias No meio do Rio de Janeiro Naquele caos que estava lá A gente ficou preso Dentro de um posto de combustível Porque sair para qualquer lado Era perigoso Eu acho que Mais ou menos Isso seria a pior parte Que a gente passou até hoje Mas em estrada Em viagem Assim A dificuldade normal Do dia a dia É conseguir água Porque é um negócio Que tem que a cada dois Três dias ir buscar E aí tem que perguntar Para alguém ver se deixa Não deixa Tem que às vezes Abastecer para pegar Pode ser que não deixam também Então tem que aceitar Ou sim E aceitar ou não Deixa eu ver O meu Agrale faz É um 1800D Que é igual ao nosso Faz seis e meio por litro O originado falou É É seis e meio Carregado Também já está Está bom O Paraguai é lindo É o povo do Interior do Paraguai São super simpáticos Eu povo O Newton colocou Então beleza A gente já foi Algumas vezes para o Paraguai Mas sempre no caos Líder Foz do Iguaçu E Salto do Guairá Então é Não tem a mínima ideia De como é que é mais Para dentro do país Leva onde vale Conheci esse cara lá No Espírito Santo também Boa noite para vocês Vamos ver O Nordeste é quente Para Dedéu Lá em Gilavela Estava fresquinho O louco Quando nós estávamos lá Nós estávamos sem camisa Dia e noite O tempo inteiro Sergipe para cima O calor pega Vixe Agora eu vou ter que dar Nosso adesivo É verdade Eu vou ter que pegar Um outro adesivo Então que esse aí já foi Galera O pessoal que está Falando do Pix A gente vai sortear Um boné Igual esse aqui Que é o nosso boné Do canal E para participar Do sorteio desse Vai ser nessa live Também É só fazer um Pix Ou um superchat Aqui no valor De dois reais O Pix A gente já deixou ali Que é pixpracacau.com Então mandando o Pix Aí a Mara já está Anotando os nomes O Pix vai dar nome De Mateus Ricardo Miller Beleza? Mas antes de sortear Eu vou falar nome por nome Para você se manifestar Se eu esqueci de alguém Mas a princípio Está todo mundo aqui É Antes de nós sortear Vai ser a última coisa Da live Então podem ficar tranquilos O Jean mandou mais dois Aqui e pediu Se estão praticando espanhol Ou já está dominado 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 Não está Mas a gente se vira bem A Mara entende tudo Mas tem vergonha de falar E eu não tenho vergonha De falar Eu falo mesmo que errado Eu falo com todo mundo Eu gosto de falar bastante Com os velhos Porque os velhos Tem mais paciência De falar comigo Abraço Eluandra E Luiz Fernando Da Kombi Joinha Um abração para vocês também Então E o espanhol Hablas bem Hablas bem Está errado Hablas bem Faltou um e aí no meio O Marino Jacobsen O espanhol Eu falo bem já Eu acho que eu consigo Me virar tranquilamente Lá Eu converso sobre qualquer assunto Com o pessoal Que não me aperto muito não O inglês Sem chance Um dia nós estávamos lá Em Rio Gajegos E daí chegou um cara Da África do Sul E ele parou do lado E começou a falar Falar, falar assim Sem parar A única coisa que eu entendi Que ele pediu Era se tinha gás Para ir carregar E se nós tínhamos Dormido naquele posto Só isso E aí depois disso A conversa foi toda No Google Translator Senão não iam lá O Gerardo pediu Se a gente estranha Estranha a Kombi Sim e bastante Cara A gente sente falta dela Bastante mesmo O rapaz que tinha Ela transformou bastante coisa Pintou ela por dentro De vermelho E fez um negócio Muito louco lá Mas a gente sente falta dela sim Porque a Kombi Era um ícone Tanto no Brasil Como fora Principalmente fora Que não tem quase No Uruguai E na Argentina O pessoal fazia Muito tchauzinho Cumprimentava Vinha conversar Gostava muito da Kombi também O Fábio José Machado Mandou cinco Para participar aqui também Abraço de Fábio E da Kenly Ô vocês Agora me liguem Quem que é o Fábio Machado Então Muito obrigado Só por causa da Kenly Só por causa da Kenly Porque esse nome Acho que só existe o dela Mas esse pessoal Para quem não sabe É o pessoal que pagou Todo o encanamento E instalação do nosso chuveiro Então obrigado Tamo junto aí A gente vai conhecer vocês ainda Miriam Bronzelli Colocou Não pode ter vergonha Falando vai se perfeiçoando Viu? Só para vocês entenderem Finge que não é que Eu estou demorando aqui Porque cada um Que está mandando Mais que dois reais Eu estou colocando Jogando aqui nos números Para daí depois A gente fazer o sorteio Então vamos com calma aí O Matheus vai conversando Com vocês Que eu vou me achando Aqui na minha listinha Agora eu vou dar um pitoco Na Mara ao vivo Para de bater a mão Aqui que isso dá No celular ali sempre Amadeu Pivato Boa noite Luiz Paulo Mandei para ajudar também Obrigado Já deixei meu like aí Quem não deixou like Vamos colocando like aí Galera Temos 110 pessoas Na live agora E temos 92 likes Então dá para Dá para dar mais uns likezinhos ainda O que eu ia falar Vou falar sobre o computador Que a gente não tem ainda É o que nós estamos esperando Para poder seguir viagem Ele está em Curitiba ainda Quando a gente enviou para lá Foi um inscrito nosso Vocês lembram que ele estava condenado Deu problema na placa mãe E dava 5.750 para arrumar E aí A gente teve que mandar aqui Maravilha para eles verificar Não deu Foi para Chapecó Também não deu E ficou nesse valor O pessoal que ia fazer Daí há 4 meses Para vir em peça lá da Avel Lá do Amazonas Não De Manaus E Esse valor de quase 6 mil reais E a gente desistiu Daí um inscrito Assistindo os vídeos Falou Tem um amigo meu Que faz bastante serviço Lá em Curitiba E o cara é bom Ele tem uma oficina Que faz Médio com computação Tudo em casa Mas ele tem equipamento Que muitas lojas não tem E aí mandei para ele O cara de fato Ele entende bastante Só que ele é enrolado Cara do céu Muito enrolado E além de tudo Ele não é transparente Porque ele não fala As coisas para a gente Tem que esperar eu chamar E ficar bem estressado Da vida Bem pé da vida Que nem dizem Para daí ele dar uma resposta Qualquer informação que tem Ele não fala A gente tem que ficar chamando 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 E aí passa um dia Passa outro E agora já fazem 34 dias Acho 36 dias Que o computador Está na mão dele Então para ter uma ideia É que ele falou para mim Que em dois dias Quando eu estivesse com o computador De Arumar Já fazem 34 Então um mês E dois dias de atraso E aí isso aí me deixa estressado Para caramba Porque Eu sempre digo a coisa Relógio existe Para cumprir horário E prazo também Enfim Agora Hoje Eu consegui falar com ele E ele não conseguiu Uma peça Em fornecedor nenhum Aqui do Brasil E dizia ele Que vai demorar mais uns 15 a 20 dias Para comprar uma peça Da China Então temos que esperar Mais esse tanto De dias aqui E eu tenho um projeto Lá da empresa Do metal para fazer Que está no computador E tinha o projeto Do fogão a lenha Do bigorna também Mas o do fogão a lenha Eu vou fazer na trena mesmo Vou fazer na guilhotina Diferente do que seria No corte a laser Que ia ser todo encaixadinho Mas vai sair Que daí quando eu vir O computador Já vai estar pronto também Infelizmente A gente depende Dos outras vezes também Rafael Muniz Mais uma singela sugestão Para vocês Vocês poderiam levar Ou fazer muita coisa De artesanato Com referência Ao Brasil Cores, bandeira E etc Os gringos Geralmente adoram Os brasileiros É verdade mesmo É uma ideia também Dá para a gente pensar Nisso aí também Obrigado pela ideia Hoje de tarde Eu respondi lá no Youtube Que ele me deu uma ideia E eu vou fazer Provavelmente até amanhã A ideia que ele deu O Amadeu Profissional Do Embromation Pode ser que Ele esteja falando Pelo nosso espanhol Não sei Ou do inglês Vai saber Mas estamos Se aperfeiçoando nisso Quanto mais enrolado Melhor E aí Como é que está? Está bagunçado Galera Eu comecei a ir escrevendo Bem grandão Agora estou escrevendo Bem pequenininho Porque não vai Quem quiser participar Da rifa do boné A gente vai sortear Primeiro o boné Então Não Vai ser a última coisa Última coisa Então está bom Me xingou Está bom Mas eu estou aqui Que nem me acha Mandei o comprovante No Whatsapp da Mara A Marcia mandou Está beleza Marcia Obrigado Concordo com o Rafael Coisas como As cores do Brasil É muito fácil Leva chinelos Com bandeiras Não Não é todas as ideias Que a gente vai aceitar A chinela dá muito volume E aí é difícil Porque daí tem que ter Vários números diferentes Vários tamanhos Daí dá muita coisa Muito valor Para levar também E é um negócio Dá muito volume Então dá para levar Às vezes pulseiras Coisas menores Que acaba agregando Um valor também Mas obrigado pela dica Acho que era Do concerto do notch Que ele falou do computador É isso aí mesmo Ele escreveu aqui embaixo O Marcelo é mais ligado Do que eu então Matheus e Mara Muito saúde e paz Amor, sucesso para vocês Beijinho para Cacau Beleza Valeu Rafael Foi para o xixi O boné por último É verdade Eu iria perguntar Cadê o Excel Mas o Matheus já falou Que estão sem o notebook Verdade né É na mão mesmo Ele falou do bilhetinho dele aqui Ele vai colocar Para fazer um para mim Aqui também Nós estamos sem o computador Daí por isso Não tem planilhas Ah eu acho Inclusive que o Jean Falou isso aqui Porque ele te ensinou As paradas do Excel É né Não E essa semana Nós vamos conversar Jean Porque não está fácil Jean se tu ver A Mara chegando perto Da loja Lá tu já vai fechando as portas Porque vai ser confusão Do teu lado Alguém perguntou Qual a idade da Cacau A Cacau tem 6 anos Ela faz 7 esse ano ou não? Sim Ela faz 7 em outubro O Evanilson Marcou que o Evanilson mandou? Estou marcando agora Já está aqui Evanilson Já recebemos sim Bem de boa Deixa eu ver aqui Obviamente não é fácil Pois se não Já teriam Já teriam Mas O ideal seria vocês terem 2 notebooks Sempre é bom ter um de reserva É isso é verdade Só que não tem como Porque é muito caro né A gente tem o O notebook que eu comprei aquela vez Foi para trabalhar com projetos Sem ele eu não consigo trabalhar com isso né E 2 não dá para fazer O que dá para fazer A gente tem 1 ou 2 HD externos né Que o teu pai deu 2 eu acho E a gente pode salvar alguma coisa no HD externo Caso der um problema de novo A gente tem para passar Mas Mesmo se for caso de projeto Da empresa que eu trabalho Não adianta nem ter ele salvo no HD Porque Não é qualquer computador que roda o Solidworks Então não adianta Porque eu não vou conseguir trabalhar igual Mesmo tendo salvo Eu não vou conseguir pegar outro computador Para fazer o trabalho O que vamos fazer agora? Vamos cebolhar para o sorteio Que o pessoal já está com o saco cheio De nós aqui enrolando Manda aí Tu vai ter que suspender os Pix aqui Senão eu não posso te ajudar Bom, vamos fazer o seguinte 5 minutinhos ainda Até as 8h50 Quem quiser participar do Pix Para o boné Aqui ó 2 reais A gente vai deixar aberto então Pix ou Superchat No valor de 2 reais Com o qual é o boné Mais 5 minutinhos A gente vai inserir então A parte do boné O que vem depois Das 10 para as 9h A gente vai considerar como presente Não vai mais entrar no 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 sorteio Beleza? Tem uma Yorkshire de 12 anos Muito parecida com a Cacau Nossa, 12 anos Essa aí já está Experiente na vida já Compram mais simples Porque 2 do mesmo valor Realmente é brabo Pensei para as aventuras de vocês Nem quis dizer Em relação ao projeto Pois tem que ser Bem podente mesmo Sim, mas mesmo assim Computador No momento a gente não vai levar mais Porque é Mais um valor agregado Bem mais alto E aí se fosse Investir em alguma coisa A gente investiria em algum celular Para fazer gravação Daí nós ia talvez vender A GoPro A que a gente usa 11 né E aí pegava um celular melhor Para fazer gravação E edição direto no celular Daí facilita a vida Em vez do notebook né E até porque A gente depende da luz né E o notebook Ele acaba consumindo Muita energia Então igual a gente Não iria poder usar os dois né É só de dia O João pediu Se a gente já testou Os vazamentos Com aplicação da lona líquida Não testei Hoje eu fiz mais uma aplicação Que vai sair no vídeo De quarta-feira Quem quiser acompanhar O vídeo de quarta Está bem legal A gente usou em outras Partas do carro também E aí Mas deu para ver assim É que não choveu mais Como deveria de chover E aí a gente vai Colocar talvez uma mangueira em cima E jogar água Para ver se tem vazamento Mas por enquanto não Está tudo certinho Acredito que um celular É melhor que um notebook Que o Gio falou Eu também acho Nos dias de hoje Um notebook é muito Muito peso Muito grande Muito volume E muito visado Para roubar O celular a gente tem no bolso É um pouco mais tranquilo É Eu queria falar só Da Das rotas da Argentina Se alguém foi para a Argentina Já Que conhece essa região aqui Descendo de Da região de Misiones De Poçadas Vamos Vamos Por um ponto de partida De Poçadas Até Santa Fé E conhece as margens Ali do Rio Paraná Tem informações Sobre esses locais De onde acampar Onde ficar O que tem para fazer Se dá para pescar Lugares mais turísticos Ou não Para a gente ir Fazer a venda De artesanato Se puder A gente vai pedir Para mandar lá No No Instagram Para nós As dicas desses locais Que daí a gente consegue Olhar com atenção No mapa Depois E consegue Ir fazendo esse caminho Até chegar em Santa Fé Que seria a cidade maior Antes de Buenos Aires Silvana Carvalho Chegou agora Estamos aqui na construção Do Burkutu Deviam estar trabalhando Até agora lá Eles compraram a grada Há pouco tempo São aqui de maravilha também E aí estão mandando Vem lá na construção É Nós temos que ir lá Visitar eles ainda Mas está uma aquareira Que por enquanto Não estamos conseguindo Edson Littmann Mandou um boa noite Então boa noite Como é que está aí Só na função Dos cavalos Agora hein Tá louco O bicho tem que trabalhar Agora só para o pasto Nós fizemos essa região E é bem perigoso O Fábio José Machado Falou Então Se alguém souber De outra rota Já pode começar A informar Se ali é perigoso Vamos tentar desear Para o outro lado É que a região De fronteira É tudo muito perto Da fronteira Com o Brasil E todas as divisas Geralmente são um pouco Mais perigosas Do que mais Para o centro do país Isso a gente viu Aqui no Brasil Em região De litoral Também fica um pouco Mais perigoso E no centro Do país Geralmente é um pouco Mais tranquilo A Voz Viajeiros Aqui de São Leopoldo Um grande abraço Valeu Muito obrigado Um abraço A vocês também E aí Bora Sim Agora deixa eu só atualizar Aqui para mim Falar o nome deles Tá Galera Falta dois minutinhos Mas a gente vai inserir Agora já então Diz o Valmir Schmidt O meu orçamento Meu financeiro Liberou mais dois reais Então vai participar Do sorteio do boné Também o chimitão Já marquei Já está marcado ali A Mara falou O Matheus do Solid Eu nunca tive vontade De me aprofundar Por isso digo Que o CAD e o Inventor É mais gostoso De trabalhar Mas eu tinha Três HD Um estava cheinho Mas cada versão O Note tem que melhorar Isso é verdade Tem que sempre ter Um notebook mais potente Porque eles vão E o Note é um dos Mais pesados Acho que é até mais pesado Que o Inventor também O AutoCAD eu sei que é O AutoCAD É o pai de todos os programas O primeiro que teve Na função do chinelo O Edson falou Que eles estão Não estão no pasto não Vamos ver Gilberto e Sigrid De Baravélia Um abraço para todos vocês Olha só Baravélia Ela demorava Para o pai e a mãe da Mara A gente frequentava bastante A praia de Baravélia Itajuba Tabuleiro Vocês estão malhando E a saúde Mas claro Aqui ó O tamanho do muco Isso aqui é pura saúde Tem que ir ao tamanho da bariga Então Imagina ele estar na casa da mãe Só comendo Agora que eu não estou em casa Então deve ter piorado Mas a gente vai botar em prática Porque a gente vai começar A caminhar todo dia Vai ser assim Aqui parece que travou um pouco Não Já voltou Deixa eu ver Ó Shrek Games Mandou 20 Para a conta Para participar Só como é que é Como é que é teu nome Shrek Games Vai ter que botar teu nome aqui Mas mesmo assim Entendo ali A comprovante ali A Mara já está anotando também Deixa eu ver Já fui até Buenos Aires Pela Ruta 14 Nada turístico Fui de Chevette 74 É a 14 Ela não tem muita Ela não passa nem perto do rio Nem perto de nada Ela meio Ainda por cima Passa bem no meio De entre rios Que tem a polícia mais corrupta Ali da Argentina Deixa eu ver Um SSD seria melhor A gente tem um SSD também Rafael Sandro Leal Respondeu Do que ele está pedindo Se respondeu Porque eu não vi mais para cima Qualquer pergunta de novo Que daí eu não respondi Talvez Falta uma creatina Aí diz o Edson Não Eu não tomo nada Dessas porcarias aqui Isso aí é Aqui é de 100% natural Corpinho esculpido Rodolfo Deve ser Rodolfo o nome dele Rodolfo É o último Então é o último Já é 8h51 Então inserou agora O sorteio para o boné Aqui A gente A Mara só está terminando De escrever os nomes Aqui bem certinho E aí ela vai falar Para vocês daqui a pouquinho Enquanto isso Eu vou lendo mais alguma coisa Aqui do pessoal Que está chegando aqui Marcio Pereira Do Genville É muito bom ver os vídeos de vocês É muito inspirador Que sirva de motivação Para que possamos sair do sofá E fazer nossas próprias histórias Boa sorte Boa viagem Forte abraço Muito obrigado pelas palavras Marcio Obrigadão mesmo Olha quem chegou aí Maputinos Mário e Marcos E aí galera Como é que está? Estão na Argentina Agora ou no Chile? O último vídeo que eu vi de vocês Estavam na fronteira do Chile Eu acho que vindo para a Argentina Se não me engano Nós fizemos exatamente essa rota No final de janeiro e fevereiro Foi bem tranquilo Só estava muito quente Qualquer coisa que precisarem Mande um alô para a gente Estamos esperando por vocês aqui Beleza A gente vai chamar vocês lá no Insta Pode achar que eu vou conversar com vocês E daí a gente vê Mais ou menos o que fazer nesse trajeto aí E me conta aí Onde vocês estão hoje em dia E vocês que estão aí Tem muita gente que está aqui no chat Também que tem vontade de ir para a Argentina Conta nos dias de hoje Não sei se que estão exatamente aí na Argentina Ou no Chile Qual que está o valor do diesel e da gasolina Se vocês souberem Comenta aqui para a galera ficar de olho Como é que está Estão falando que está mais caro do que no Brasil Vamos ver então Tem que me avisar desses aqui É que eu não vi Eu não vi Tem um que chegou agora aqui Matuxo Motorhome Pode anotar aí também Tá bom Voltamos para a Argentina O Maputinos falar Chegando agora O Rodrigo Vitale Bom Foi seus números ali do Sanduleu Quando vocês forem para a Argentina Vão passar aqui em casa Para darmos um abraço Não Provavelmente não A gente vai entrar na Argentina Já direto aqui do lado da nossa casa A gente não vai descer pelo Rio Grande do Sul Por questão de custo também E por causa de estradas As estradas da Argentina aqui São melhores do que indo para o Rio Grande do Sul Principalmente aqui perto de Maravilha Onde a gente mora Se tiver Algum político Vereador Deputado Federal Estadual Alguém assistindo aqui Venha andar para o Oeste Vocês vão querer fazer asfalto novo aqui também Vamos ver Leva sardinha enlatada Não vai rolar Nem eu e nem a Mara Não te gosta Porque se depender dos peixes Que o Matheus vai pegar Vai dar ruim Vou ter que levar sardinha Agora eu concordo com o Kiko Porque se for da minha pescaria Não vai dar em nada Vamos ver quem mais Chegando agora Eli e Magali de Foz do Iguaçu Mara notou eu para o Bob Boné deve ser Deve ser o boné Se quiser um Bob de cabelo Pode ser né Vai comprar Vocês já podem ter falado O notebook está voltando para vocês A gente já conversou sobre o notebook Ainda não Está lá em conserto Ainda vai ter que esperar Vim uma peça da China Mais uns 15 dias ainda Deixa eu ver Quem mais O Newton de Unísio falou assim Começar a construir o nosso camper Vou roubar muitas ideias suas Exatamente isso que eu fiz na internet também Peguei muita ideia dos outros É bom fazer assim Abastecimento hoje na Argentina Gasolina 1 real A menos que no Brasil Então está bom ainda né Aqui onde a gente mora Está em torno de 6 6 e 10 Depende do dia Depende do posto Em torno de 6 reais Antônio Oliveira De Portugal Um abraço Valeu Antônio Obrigadão Um abraço para vocês também aí De que lugar de Portugal É Bom Vai parar de escrever agora Eu escrevi o último agora Eu vou ler os nomes Aí de quem Está no nome que está O Pix Tá E daí do pessoal Que fez aqui O superchat aqui Para ver se está todo mundo aí Se alguém não tiver já manda um Manda no chat aqui É Que daí eu vou conferir Tá bom Então teu pai e a tua mãe Então aí José de Santana Márcia Cacau junto Um pet Para a Argentina Então dá uma pincelada só por cima Para ter uma base Um ano e meio Mais ou menos Dois anos atrás Quando a gente entrou na Argentina Eu vou falar o que era daquela época Porque dessa vez Eu ainda nem fui atrás Mas pelo que eu já conversei Com umas pessoas que entraram Há poucos dias Não mudou muita coisa não Então tem que ter as vacinações em dia A vacina da Araiva A vacina anual Que aqui no Brasil Seria as importadas Que é a V8 ou a V10 Isso aí Um corte rápido Luiz Paulo Colocou não Falou o meu Luiz Paulo Mas está aqui Luiz O teu nome Está na listinha aqui Eu falei o teu nome Depois do Ivanil É que eu falei um pouco rápido Também Vamos falando aí Que nós vamos confirmando Aqui na nossa lista Só peraí Se tu ganhar A gente prometeu aqui Que a frete é grátis Mas se tu ganhar Nós te entregamos aqui no Brasil Porque eu não sei Como é que eu vou levar Para os Estados Unidos A churrasqueira E uma câmera Tanto elas Quanto o boné também Porque eu estou participando Dos dois Colocou o Josefa Elza sim Josefa está aqui Ivanildo Faltou o meu nome Ivanil Está ali Quem mais Olha a Daiane Pinto Chegou a dar E o Fabrício Adorota alternativa Boa noite E aí pessoal Boa noite Estão na Bahia ainda Ah na Bahia não No Espírito Santo Valorzinho Reginaldo Alves Reginaldo está aqui Travou um pouco Na hora que a Mara leu Por isso então Que vocês estão falando Vamos ler de novo então Finaliza primeiro Dos papéis Então tem que ter A vacinação em dia A vacina da Araiva E a vacina anual Que é a V10 Ou a V8 Que tem que ser feita E o antiparasitário interno E o externo Esse antiparasitário Só é feito Antes era 15 dias Agora eu já estou sabendo Que é só 10 dias O prazo para entrar Então você tem que dar O antiparasitário hoje Você tem 10 dias Para cruzar a fronteira Tendo que fazer Toda a papelada Nesses 10 dias Para entrar lá na fronteira Então se você vai fazer Via internet Que é via online Você tem que fazer Todos os trâmites De enviar Receber De enviar de novo Em 10 dias Ou então Na fronteira direto Que daí Vai lá e faz com eles direto O Marcos O nome dele Está ali também Marcos Está aqui Está aí Marcos Teu nome também Ou não Está aqui Está aí sim E também o Certificado Certificado não O atestado veterinário Que também só vale Por 10 dias Então O dia que você faz O antiparasitário Você faz o atestado Com veterinário E daí você tem que Tem 10 dias Para passar na fronteira Viu Só falando uma coisa É bem tranquilo É bem fácil É só Sobre isso A gente sabe Que dá para ir lá Na fronteira E fazer direto Que o veterinário Do Senasa Assina na hora Isso foi na nossa experiência Aqui na divisa De Dionísio Serqueira É Nas outras fronteiras A gente não sabe Se funciona assim também Porque aqui a gente Ligou na fronteira E o médico lá Que era um japonês Falou Vem aqui Que eu faço tudo Na hora para vocês Então a gente não fez Nada online E ali ele fez Em 10 minutinhos E estava pronto Então foi bem tranquilo Tudo em dia Tudo certinho Ele faz na hora E é bem tranquilo E lembrando Assim Cuidem Quando vocês forem No veterinário Que tem que ter Todos os carimbos Em todas as vacinações Que foram feitas Anuais deles Na carteirinha Tem que ter o carimbo Então eu Algumas faltavam E a veterinária Da Cacau Naquele dia Que eu estava lá Ela carimbou O que faltava E tudo passou Certinho O Fabrício E a Day Que estão aí Da volta tratativa Falam que ainda Estamos no Espírito Santo E quem acabou De chegar aqui Também foi embarcando Histórias Esses foram o pessoal Lá de Xancherê Que ganharam A nossa última arifa Ganharam a outra Câmara da outra vez Será que vai ser Eu vou catar O nosso sorteador A Mara vai falar Quantos números tem E aí ela fez Uma lista dos nomes Agora vai ser O sorteio do Boné Não das outras coisas Do Boné Primeira coisa Sorteio do Boné Eu vou catar Um sorteador online Aqui E aí a Mara Quantos deu ali? Deu 100 números Então vai ser de 1 a 100 E a Mara E a Mara foi fazendo Uma ordem Na sequência Conforme veio Os pics Ou o superchat Ela foi colocando O nome de cada um Então nós vamos Sortear aqui Lembrando que Aqueles que fizeram Mais que 2 reais Eu fui somando E fui jogando Entre os números Então eu dei uma espalhada Para não ficar tudo perto Para dar um pouquinho Mais de sorte Para vocês Pagou mais Teve mais Tem mais chance De ganhar Então está aqui Eu não sei se vai dar Para ver isso aqui Aqui travou? Vitor, travou Não, foi só ali Eu vou botar aqui Na frente da tela De 1 a 100 Eu não sei se vai dar Para enxergar ali Porque é bem Opa Não, está ligado aqui Tá Dá para ver ali agora, né? Eu acho É um rolo Baixa um pouco assim Espera aí Que eu tenho que esperar Aparecer aqui no No outro celular Que eu estou olhando aqui Tá, eu vou pôr aqui A gente não vai medir Para ninguém igual Mas igual a gente Vai mostrar agora De uma certa Vamos sortear agora Então vamos lá Vai sortear E foi, foi Número 84 Saiu aqui Vamos ver na listinha da Mara Qual que é o número 84 Luiz, Paulo Ô Luiz Dos Estados Unidos Cara, eu fui Eu falei Acabou de falar dele Ô Luiz Nós vamos ter que combinar Como é que vai ser feita Essa entrega aí Vamos falar assim Quando tu vir para Corupá Santa Catarina A gente se encontra Lá na casa do teu sogro Lá Ou na casa dos teus pais Não lembra onde tu morava lá E aí a gente vai ver Aqui não está aparecendo bem Mas foi o número 84 E ao E trevo lá Tá, beleza Foi isso aí E aí Então O Luiz É um cara De pouca sorte Cara, deu muito certo A gente vai essas vinteiras Olha só como é que as coisas Ficam sérias E agora nós vamos Para o sorteio final Que é o nosso prêmio Estão esperados Como é que estão aí Todo mundo ansioso Para o sorteio Eu já estou abrindo a rifa aqui Essa aqui não é online Ela é no aplicativo do celular Então vocês podem ver aqui Que está com todos os números aqui Se fosse no notebook Dava mais fácil Antes de sortear Eu vou pedir uma coisa Para vocês aí Sei que vocês são parceiros Nosso Muitos tem Instagram também Então nós vamos fazer Aquela pose de bocão Aqui parado E vocês fazem um print Cadê a Cacau? Kenan Vem cá Vem aqui Vamos fazer uma foto aqui Vem cá Para vocês fazerem um Postar lá no Instagram E marcar nós Para nós poder Deixa eu pegar a Cacau só Espera aí Para nós Fazer o nosso Instagram Que eles crescerem um pouquinho mais Então a gente precisa Da ajuda de vocês Pequena Você nem apareceu ainda Vamos ficar parado aqui Que nem bocão Com cara de paisagem Vocês fazem o print Para marcar no Instagram depois Um, dois, três E foi Já pode ser meu cheiro Será? Já no print? Isso aí Então for Quem fez fez Quem não fez Não faz mal Obrigada aí Para quem puder Compartilhar lá com nós No Instagram No Facebook Agradecemos bastante E também Dê seu like Gente Não esquece Por favor Bom Nós vamos fazer agora Então o sorteio Aqui Eu queria fazer Vamos Pega o celular aqui Aqui Para nós botar aqui Nós vamos mexer um pouco Vocês aí do lugar Para tentar focar Bem certinho aqui Então vai ter que botar mais perto Aqui dá para ver Mas dá para ver os números Não dá Vai ter que botar mais perto Bota mais perto amor Eu vou ficar com a mão lá Parar Aí ó Aguarda para ver os números Tem que ver lá em cima Que eu vou apertar lá no sorteador Lá em cima E aí Tá Eu achei que ia sortear lá no outro Não Tá Primeiro vai ser a GoPro Então Pera aí É um por vez? Tem que ser? Eu acho que nesse aqui é um por vez Tá, então apareceu aqui ó GoPro Fusion Quer dizer, clica ali Não, acho que são os três prêmios Que vai sortear junto Eu imagino Tá Então ó Ele já embaralhou os números Não está mais na sequência De um e tal Tu viu que embaralhou tudo Está o nome todo A galera aqui ó Galera Não sei se vocês estão aí no chat Porque não tem mais ninguém escrevendo nada Vê se estão Se está travado Ou está funcionando Senão eu vou ter que esperar um pouquinho Para sortear Que aqui tem que ser no ao vivo Só comenta ali de novo Dá um oizinho ali Para eu ver que está funcionando Vocês estão assistindo tudo certinho aí Está funcionando Está funcionando Testando o chat Está falando aí Está ligado Por que que aqui não É, agora eu estou vendo aqui Aqui bugou É que talvez a internet do teu pai lá saiu Mas aqui agora eu consigo ver Vai lá Tá, está funcionando Então ó Nós vamos apertar em sortear aqui em cima Vamos lá E a gente acha que vai sortear todos de uma vez Vamos ver se vai dar bom então A gente faz um de cada vez Vamos lá Sortear Ó, está sorteando Vamos ver o que que vai dar agora Primeira vez que estamos fazendo assim né No sorteador Olha aí Número 273 David Cristofoli Ele é um apoiador nosso Está no nosso grupo Que legal Olha só Então você ganhou o primeiro prêmio Que é a câmera GoPro Fusion 360 graus Então a gente vai ver se consegue já amanhã mesmo fazer o envio Vamos entrar em contato contigo A gente já tem teu WhatsApp então né Para fazer, pegar teu endereço certinho Mandar teus brindes Lembra que eu falei que quem ia estar aqui na live Ia receber o brinde né Dá um oi aí David Porque se você está aí que nós já Vamos ver se vai ganhar o brinde ou não É, se ele estiver aqui né Vamos ver se ele está aqui ainda né Ele não falou nada ainda por enquanto Enfim Já foi então O primeiro prêmio Eu acho que vai ser um por um né Pelo que eu estou entendendo Vou dar um ok aqui Agora Ó, já foi removida a cota Agora vai ser o Próximo Agora é a Churrasqueira Segundo prêmio A Churrasqueira Mostra ela aqui ó Churrasqueirinha Olha aí ó Top das galáxias hein Churrasqueira novinha Muito da hora Vamos para o sorteio Vamos ver quem conheceu Três e valendo Sortear Está sorteando também A gente pode pôr mais perto Para pegar o número Como é que dá assim Eles estão vendo que está indo em todos Daí quando foca ali ó Alexandre Bom Número 55 Vamos ver Alexandre Bom Se estiver aqui também dá um oi Que daí Você é o ganhador Você é o ganhador da Churrasqueira Da Churrasqueira Olha aí que massa hein Se ele não estiver Daqui a pouco a gente vai tentar Achar o número dele aí A gente dá uma Ligadinha para ele Isso aí A gente tem o número De todo mundo aqui Depois a gente entra em contato Daí no ato Com essa pessoa E vai falar que Acabou de ganhar o prêmio Teria que anotar ali né O primeiro número Mas não apareceu ali Mas eu não sei se vai ficar salvo depois Isso aqui Melhor anotar ali no Na folhinha ali Para a gente saber O primeiro prêmio foi o David Christoffel Christoffel Foi quase Alexandre O Marcelo ali Foi quase mesmo né O segundo foi Alexandre Alexandre Bom Número 55 Bom 55 Beleza Foi removido da lista Esse também Agora vamos ir para o terceiro prêmio Que são os 200 reais No Pix Que esse vai receber ainda hoje Então o prêmio dele né Vamos para o terceiro prêmio Vamos lá Sortear Que rufe os tambores Vamos ver Vamos ver Vamos ver Número 155 Roberto Parente Ele não é meu parente É exatamente o sobrenome dele Roberto Parente Número 155 Se tiver aqui Na live Dá um grito Que daí Vai Vai ganhar Ó O Luiz acabou de postar aqui no chat Pode sortear o boné Para outra pessoa Tem certeza Luiz Então a gente vai sortear Para outra pessoa mesmo Mas quando nós nos encontrar A gente ainda vai Ter um boné para dar para ti Então Bem de boa tá Mas daí tem que ser Aqui no Brasil A não ser que a gente for Passear na tua casa Lá em Massachusetts Então abre o sorteador ali Vamos Vamos Sortear Eu já vou mostrar Já que eu estou com o celular na mão Isso aí Mas Volta aqui de novo Que eu vou colocar aqui Não aqui Sim É isso que eu estou tentando fazer Ó Vamos sortear então de novo O número de 1 a 100 Coloca mais perto amor Você não vai ver Filadélfia ele mora Filadélfia é verdade Mas é tudo nos states né Tá valendo Ó Então nós vamos fazer de novo O sorteio do boné Porque ele passou a vez para a outra Obrigado Luiz Então né Vamos sortear mais uma vez Então Vamos lá Número 69 Ganhou o boné Vamos ver quem que é o 69 Sessenta e nove Maiko Stone O cara aqui de maravilha Esse dá para entregar Esse eu posso entregar em mãos O inglês vai levar para os Estados Unidos Agora vai levar aqui para a maravilha do Maiko Ganhou um bonézão Deixa eu só colocar aqui de volta Isso E o Maiko ganhou o boné então Obrigada aí Maiko agradece O Luiz também Que por causa dele Ganhou o boné Obrigado Luiz Obrigado a todo mundo que participou O Rafael falou que a churrasqueira aqui é muito legal Queria fazer um churrasco Numa churrasqueira marota dessas também E aí o Rondon falou que eles vendem A gente não vende mais Exatamente essa que foi sorteada hoje É a última unidade Não tem mais para vender Porque a gente parou a fabricação Porque não compensava mais em questão de custos Então foi a última dessa vez E foi bom Ó o Maiko está aqui Então o Maiko vai ganhar o boné Mais o presente surpresa Que eu falei aí no começo do vídeo E os outros não estiveram Não estão na live né A gente entra em contato com eles depois E a gente vai postar aqui Para eles postarem no Instagram também Para vocês verem que todo mundo recebeu Os seus prêmios Tudo certinho também Galera a gente quer agradecer de coração Todos que participaram da nossa campanha Esse aí foi fundamental Para nós botar essa grana No conserto do Bigorna Foi muito dinheiro Esse dia a gente fez o vídeo dos custos Até hoje Quanto que deu Deu mais de 10 mil na mecânica já Então essa rifa A gente fez justamente Para cobrir esses custos Para sobrar um pouquinho de dinheiro Para a gente começar a viagem novamente Por mais que agora A gente vai ter que Para olhar para correr atrás E vou pedir também para vocês Quem puder Quem quiser Gostar do nosso conteúdo Compartilha com a família Compartilha lá com a avó Bota o celular da avó Quando a velha está dormindo Bota tocando os vídeos Que ela não vai saber Mas só para ter alguém assistindo Já vai dar uma visualização para nós E isso é de graça Isso ajuda muito nós Você deixar o like Um comentário Nem que seja uma carinha lá Isso dá engajamento O YouTube entende Que vocês estão gostando do conteúdo E ele recomenda para mais pessoas Então essa é a maneira Mais fácil e mais barata Para vocês Para estar ajudando nós No nosso dia a dia Nos nossos vídeos É, porque como eu falei antes Se o nosso YouTube começar a crescer A gente já está agora Com quase 34 mil inscritos É muita gente A gente está bem feliz Por todo esse número Mas ainda as visualizações são baixas É pouca gente que assiste ainda Enfim Quanto mais a gente poder compartilhar O nosso conteúdo Aí a gente fica mais feliz E lembrando mais uma vez Quem não fez ainda o print Faz um print Marca a gente nos stories No Instagram Galera, não precisa postar no feed Que fica no meio das fotos De família de vocês lá Posta só nos stories Que vai ficar 24 horas E vai sair fora E marca Arroba turning live Para a gente receber a marcação E poderem postar vocês também Beleza? Então galera Obrigado de coração Saúde Eu estou com sono A gente está aí a expirar Está abrindo a boca de sono Galera Obrigado mais uma vez Por todo mundo Parabéns aos ganhadores Do sorteio Os prêmios são muito bons mesmo De muito valor Inclusive E Até o próximo vídeo Que vai ser quarta-feira Às 19h58 Aqui no canal E aí vamos acompanhando Como é que está sendo A nossa jornada no dia a dia A Mara está trabalhando fixo De novo Lá no doutor Evandro Que ela é técnica de enfermagem Então ela está aí por uns dias Já trabalhando Faz uns 15 dias E agora E o Matheus está sozinho Por isso que ele estava meio perdido Mas hoje Tu nem sabe Eu pedi emprego ali embaixo Para o cara das pinturas E provavelmente vai ter uma casa Para me ajudar a pintar daqui a uns dias Se não estiver por aqui Ainda eu vou gravar Trabalhar Então Beleza gente O Cacau está dando tchau também Gritando para fora Tamo junto Muito obrigado Até o próximo vídeo Deus abençoe todo mundo Até mais Uma semana Agora vamos ligar Mas primeiro Mãe, pai Faz um tchauzinho aí Ihuuu Agora deixa eu ver O meu desliga Porque eu também não sei Acho que agora deu